Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial e nesse vídeo a gente vai estar trazendo aqui palpites com placados exatos para todos os 10 confrontos aqui vaídos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Mas antes pessoal, a gente começar a deixar palpites com placados exatos e aqui também está fazendo uma breve, nós dois melhores mercados para cada um desses 10 confrontos aí vaídos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Já peço a você, para você já deixar o seu like no vídeo. Vou também convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, Palpites do Futebol Oficial para você já se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar também todas as notificações, tá? Bem galera, a gente vai estar começando aqui pelos 4 confrontos que vai estar acontecendo no sábado, né? Dia 21 aí do 9 de 2024, a gente vai ter 4 jogos. Primeiro jogo aqui com o aplicativo vai estar mostrando para a gente, a gente vai para o confronto entre Corinthians enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. Para esse confronto, vocês observam aqui pela cotação, o Corinthians é bem favorito para vencer e a partir das 16 horas tarde aí do sábado 21 de setembro de 2024, está previsto para rolar a bola aí para esse jogo, tá? Bem galera, esse jogo é um pouco difícil, a gente está deixando palpites, tá? Eu vou explicar para vocês porquê. A gente tem aqui galera, a atual classificação geral, o Corinthians vai estar abrindo essa 27ª rodada na 18ª colocação com 25 pontos, o Atlético Goianiense é o Lanterna, né? Também aí na zona de rebaixamento, na 20ª colocação apenas com 18 pontos. É um jogo galera, que o Corinthians, tá? Tem aí duas escolhas a fazer, ou jogar com seus titulares e tentar sair de vez dessa zona de rebaixamento, né? Tentar sair dessa zona de rebaixamento, ou poupar alguns dos seus titulares e focar lá na Copa Sul-Americana, tá? Eu acredito que o Corinthians vai estar utilizando aqui também alguns jogadores, tá pessoal? Do seu elenco considerado principal, tá? Uma coisa interessante para esse confronto, vocês observam aqui que as 5 últimos partidos no geral da equipe do Corinthians, nas últimas 5 em 4 foram jogos de ambos marcos, nas últimas 5 em 4, as últimas partidas do Corinthians tem sido jogos que a gente tem assistido, tá? O over mais de 2 gols e meios. O histórico também galera, desse confronto, né? Os históricos, os confrontos mais recentes entre Corinthians e Atlético Goianiense ou vice-versa, vocês observam aqui, que nas 3 últimas partidas foram jogos com mais de 2 gols e meios e também foram jogos de ambos marcos, tá? Bem, para esse confronto, do meu ponto de vista, a melhor opção de investimento, para quem é um pouco precavido, é jogar aqui nesse over mais de 1 gol e meio, tá? Segunda opção de investimento, tá galera? A gente vai também arriscar um pouco mais, é um palpite um pouco arriscado, a gente vai tentar buscar esse mercado aí de over mais de 2 gols e meio, pagando essa odd aí de 2.10, tá? Ambos marcam para esse jogo, é um pouco arriscado, tá galera? Apesar que as caixas de aposta não estão acreditando tanto que vai sair sem ambos marcos nessa partida, eu acredito também que vale a pena a gente jogar a moeda aí para sair esse mercado de ambos marcos, beleza? Eu vou estar deixando aqui dois favoráveis palpites com placar exato para esse jogo, tá? Primeiro palpite com placar exato é um 2x0, favorável à equipe do Corinthians para vencer esse confronto, Segundo, provável palpite com placar exato é um 2x1, favorável à equipe também do Corinthians para vencer essa partida, tá? Continuando pessoal com os nossos palpites com placar exatos aí para a 27ª rodada, agora a gente vai para o confronto entre Vitória lá da Bahia, enfrentando a equipe do Juventude, para esse jogo a equipe aí do Vitória é favorita para vencer, né? Pela minha caixa de aposta tá dando isso, e a partir das 16h também, tarde aí do sábado, 21 de nove de 2024, tá previsto para rolar a bola aí para esse jogo, tá? O Juventude, na atual classificação geral, ele abre aí essa 27ª rodada na 11ª colocação com 32 pontos, o Vitória, pessoal, é o primeiro, abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 25 pontos, tá? Jogo difícil, galera, a gente está trazendo aqui bons prognósticos e está deixando aí boas dicas para vocês fazerem apostas simples, tá? Meu ponto de vista para esse jogo só vale a pena arriscar no over mais de um gol e meio, ó, pagando essa odd aí de 1.40, tá, pessoal? Nada mais do que isso, no meu ponto de vista, para quem quiser jogar no bilhete ou fazer uma aposta simples, ou estar fazendo aí uma dupla ou uma tripla aí com outro jogo, tá bom? Então vamos lá, galera, dois prováveis palpites com placar exato para esse jogo. Primeiro palpite com placar exato é para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1x1. Segundo provável palpite com placar exato para esse jogo, vou estar deixando aí Juventude para vencer pelo possível placar exato de 2x1, tá? Continuando, pessoal, com os nossos palpites com placar exatos aí para a 27ª rodada. Agora aqui, pessoal, a gente tem um confronto bem interessante, que é entre a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Botafogo. Para esse jogo, o Botafogo, pelas cartas de apostas, é favorito para vencer. E a partir das 18h30 da noite aí do sábado 21 de nove de 2024, está previsto para rolar a bola para esse jogo, tá? O Botafogo abre aí essa 27ª rodada como líder da competição com 53 pontos, tá, galera? O Fluminense é o primeiro fora da zona de rebaixamento na 16ª colocação com 27 pontos. Bem, esse jogo, galera, é difícil também a gente deixar palpites, né? Como vocês sabem, o time brasileiro costuma poupar bastante, né, jogadores, principalmente quando está envolvido em alguma competição aí, que é o caso dessas duas equipes. Para esse jogo, pessoal, eu vou estar deixando apenas palpites com placar exato, tá? Primeiro palpite com placar exato vai ser para o jogo terminar empatado pelo possível placar exato de 1x1, tá, pessoal? Segundo provável palpite com placar exato para esse jogo. Uma vez que o Botafogo é o líder da competição, eu vou estar deixando aí para o Botafogo vencer esse jogo pelo possível placar exato de 2x1, tá? Galera, antes da gente passar para os próximos palpites, vou estar deixando, pessoal, uma meta de like para esse vídeo, tá, pessoal? De apenas 95 likes. Então, você que ainda não deixou o teu like, ajuda a gente a estar batendo essa meta aí. Não custa nada, deixa teu like no vídeo. Peço também a você que ainda não é inscrito aqui no canal, Palpite do Futebol Oficial, para você já se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar também todas as notificações. Deixa aí abaixo também nos comentários qual é os teus palpites aí para cada um desses confrontos. Vamos para os próximos palpites. Continuando, pessoal, com os nossos palpites aí com placar exatos para a 27ª rodada do Brasileirão 2024. Agora a gente vai para o confronto entre Fortaleza enfrentando a equipe do Bahia. Para esse jogo, o Fortaleza é um pouco favorito para vencer. E a partir das 21h, noite aí do sábado, 21 de novembro de 2024, está previsto para rolar bola aí para esse jogo, tá? Na atual classicação geral, o Fortaleza é o terceiro colocado com 49 pontos. O Bahia é o sexto aí com 42 pontos, tá? Bem, galera, para esse confronto, a gente tem aqui as últimas partidas do Fortaleza em casa. Nas últimas cinco foram aí quatro vitórias e uma derrota, tá, pessoal? A equipe do Bahia jogando fora de casa nas últimas cinco, tá, no geral jogando fora de casa. Foram aí três derrotas, um empate e uma vitória, tá? Bem, é um jogo também difícil, galera. A gente está deixando aqui bons prognósticos, né? E está trazendo aí boas dicas para vocês fazerem a aposta de vocês. Para esse jogo, eu acredito que a melhor opção para você jogar no bilhete é esse over mais de um gol e meio, porque a gente tem uma boa possibilidade de assistir o Fortaleza marcando pelo menos um gol Bem, uma vez que a gente tem esses números, galera, a gente pode estar optando também e fazer uma aposta aí um pouco mais arriscada, né? Estar colocando para ambas as equipes também marcar nessa partida, uma vez que a equipe do Fortaleza em casa nas últimas partidas tem pegado aí alguns gols, né? E tem auxilado bastante, tá? Bem, vamos lá, galera. Eu vou estar deixando aqui dois prováveis palpites com placar exato para esse jogo, tá? O primeiro palpite é para o Fortaleza vencer esse jogo pelo possível placar exato de 2 a 0. O segundo provável palpite com placar exato vai ser para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1 a 1, beleza? Continuando, pessoal, com os nossos palpites aí com placar exato para a 27ª rodada já no domingo 22 aí do 9 de 2024, a gente vai ter seis jogos para concluir essa 27ª rodada. O primeiro jogo aqui que a gente vai estar abrindo aqui, tá, galera, que vai acontecer no domingo, o jogo vai daí pela 27ª rodada do Brasileirão 2024, a gente vai para o confronto entre Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino para esse jogo o Atlético Mineiro é favorito para vencer e a partir das 16 horas, pessoal, tarde aí do domingo, né, 22 do 9 de 2024 está previsto para a bola aí para esse jogo, tá? Atlético Mineiro, galera, é o décimo colocado com 33 pontos, o Bragantino, o Red Bull Bragantino aparece na 12ª colocação com 31 pontos, tá? Bem, o que me chama bastante atenção, galera, é as últimas partidas do Bragantino. Vocês observam aqui, ó, que no geral, as últimas partidas do Bragantino nas últimas 5 em 4 jogos com mais de 2 gols e meios, nas últimas 5 em 4 jogos de ambos marcos, tá? É arriscado, é, tá, galera? Mas para quem é um pouco precavido, eu vou estar deixando aí que esse ouve mais de 1 gol e meio para você fazer uma aposta simples ou estar jogando no bilhete, né? Para quem quiser fazer uma aposta simples, aguarda aí até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, essa ódio aumentar aí para 1,40, 1,45 ou até mesmo 1,50, você pode estar fazendo uma aposta simples. Para quem quer fazer pré-live, pode jogar aí no bilhete, ouve mais de 1 gol e meio, quem quiser, né, estar fazendo uma dupla ou uma tripa, tá? Para esse jogo, galera, primeiro palpite um pouco arriscado, a gente vai para sair o mercado de ambos marcos, beleza? É a segunda opção de aposta um pouco mais arriscada. Para esse confronto, eu acredito também que a equipe do Atlético Mineiro possa ser, né, que ele também é uma dessas equipes aí que está envolvido nas quartas aí de finais, né, da Libertadores, possa ser, né, que poupe aí algum dos seus jogadores considerados titular, tá, galera? Mas é um jogo que o Atlético Mineiro vai jogar em casa, então eu acredito também que o Atlético Mineiro ou com empate anulou, ou até mesmo uma aposta simples para o Atlético Mineiro vencer esse jogo, eu acredito que é uma boa aposta, tá? Então vamos lá, galera. Dois prováveis palpites com pra Caizato para esse jogo. O primeiro palpite com pra Caizato é um 2x1 favorável à equipe da casa para vencer esse jogo. O segundo provável palpite com pra Caizato vai ser para o confronto terminar empatado pelo possível pra cá exato de 1x1, beleza? Antes da gente passar para os próximos palpites, galera, a gente tem trazido, né, dicas aqui muito boas, né, palpites aí muito bons, tanto de Libertadores como também da Copa do Brasil, do Brasileirão. Mas, claro, pessoal, sempre tem algumas pessoas que vêm criticar, tá? Essas pessoas que vêm criticar, uma coisa que eu recomendo sempre é que você assista os nossos vídeos anteriores a esse, conheça um pouco do nosso trabalho, vê os palpites lá que a gente deixou para cada um dos confrontos, depois você tem mais ou menos uma ideia, tá, do que é feito aqui, né, o nosso trabalho. A gente sempre deixa uma dica aqui pra galera, né, que aposta. Quando você for apostar, é importante sempre que você aposte, né, com moedas, com valores irrelevantes, tá, pessoal? Que não faça diferente só no final do mês. Tem gente aí apostando 300, 400 reais. Cara, isso é bobeira, não faça isso, tá, pessoal? Faça, né, com uma forma recreativa. Os palpites que a gente deixa aqui, galera, é mais que uma forma de entretenimento, mas são dicas muito boas. Tem análise, tá, em cima desses palpites que a gente deixa aqui. É só você estar conferindo os vídeos anteriores e comprovar o que eu estou falando. Continuando, pessoal, com os nossos palpites, com placados exatos aí para a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Agora a gente vai para o confronto aí entre Vasco da Gama, enfrentando a equipe do Palmeiras para esse jogo. Palmeiras, pelas caixas de apostas, é um pouco favorito para vencer. E a partir das 16h da tarde aí, pessoal, do domingo 22 de nove de 2024, está previsto para rolar a bola para esse jogo, tá? O Palmeiras vai estar abrindo essa 27ª rodada, tá, galera? Na segunda colocação com 50 pontos, né? Três pontos a menos que a equipe aí do Botafogo, o líder da competição. Vasco da Gama aparece na 9ª colocação com 35 pontos, beleza? Bem, no meu ponto de vista, é um dos melhores jogos, né, para a gente assistir ou ver mais de um gol e meio, um pouco mais arriscado ou ver mais de dois gols e meios, a terceira opção, ambos marcam. Por quê? O histórico, tá, galera, entre essas duas equipes, vocês observam aqui que a gente vê um histórico muito bom de ouve mais de um gol e meio e um histórico também muito bom de ambos marcam. Então, eu não vou me delongar muito, ambos marcam para esse jogo, ó, pagando essa odd aí de 1.95, tá? Para quem não sabe onde fica a odd, é isso aqui, eu estou marcando para vocês, tá? O over, galera, mais de um gol e meio para esse confronto, a gente vai ter aqui uma cotação, né, um pouco baixa, tá, galera? Mas, do meu ponto de vista, é também uma cotação boa para você jogar no bilhete ou aguardar até os 10, 15 minutinhos do primeiro tempo para você fazer a tua aposta, tá? Dois prováveis palpites com placar exato para esse jogo, tá? Primeiro palpite com placar exato para esse confronto, galera, a gente vai para o Palmeiras vencer esse jogo pelo possível placar exato de 2 a 1. Segundo provável palpite com placar exato, eu acredito que as duas equipes marcam aqui nesse jogo, eu vou estar deixando também para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1 a 1. Como você sabe, a gente sempre deixa duas opções de palpites com placar exato para quem quiser jogar uma moeda para cada confronto, beleza? Então, se você também quiser estar deixando aí abaixo nos comentários os seus palpites, pessoal, fique à vontade, tá? Como eu falei para vocês aqui, os palpites que a gente deixa aí do Campeonato Brasileiro é mais que uma forma de entretenimento, mas, claro, sempre são boas dicas, tá bom? Então, quero também, galera, estar deixando uma meta de like para esse vídeo de apenas 95 likes. Então, você que ainda não deixou o teu like, ajuda a gente a estar batendo essa meta, já deixa o seu like, vamos para os próximos palpites. Continuando, pessoal, com os nossos palpites com placar exatos aí para a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024, agora a gente vai para o confronto entre Criciúma e enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Para esse jogo, o Criciúma é um pouco favorito para vencer, e a partir das 18h30, pessoal, noite aí do domingo 22 de setembro de 2024 está previsto aí para rolar a bola para esse confronto, tá? Atlético do Paraná, galera, é o 13º colocado com 30 pontos, Criciúma é o 15º colocado com 28 pontos, tá? São duas equipes, galera, que costumam variar bastante. Uma coisa importante aqui para esse jogo, vocês observam aqui, que o Criciúma em casa, nas últimas cinco, tá, galera? Só esses dois últimos jogos aqui, que foi contra o Bragantino e o Grêmio, a equipe do Criciúma não fez pelo menos dois gols, tá? E um desses jogos aqui, contra o Grêmio, ele não conseguiu marcar, mas vocês observam que as últimas partidas, o Criciúma em casa, ele conseguiu marcar pelo menos um gol. Atlético Paranaense fora de casa, vocês observam que, nas últimas cinco, em média, ele marcou pelo menos um gol, tá? Então, é mais um confronto que, no meu ponto de vista, a gente assiste o ambos marcos, tá, galera? Então, o mercado de ambos marcos para esse jogo vai ficar como a nossa primeira opção de investimento, pagando essa odd aí de 1,91. Segunda opção de investimento para esse jogo, né, a aposta aí para esse jogo, a gente vai também no ovo em mais de um gol e meio, para a galera que sempre pede aí para a gente deixar esse ovo em mais de um gol e meio, para quem quiser jogar no bilhete ou fazer uma dupla ou uma trupa, tá? Então, vamos lá, galera. Dois prováveis palpites para esse confronto, eu vou estar deixando aí com o placar exato, tá? Primeiro palpite com o placar exato, galera, vai ser para o confronto terminar empatado, para não possuir o placar exato de 1 a 1. Segundo provável palpite com o placar exato, vai ser também para o confronto terminar empatado, para o placar exato de 2 a 2, tá bom? Já deixe seu like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Continuando, pessoal, com os nossos palpites, né, para a 27ª rodada, os jogos aí que vão acontecer no domingo, 22 de nove de 2024, a partir das 18h30, noite aí do domingo, a gente tem o Cuiabá recebendo a equipe do Cruzeiro. Para esse jogo, o Cruzeiro tem um leve favoritismo para vencer, na classificação atual, o Cruzeiro é o sétimo colocado com 41 pontos, o Cuiabá aparece na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado na décima, nona colocação com 22 pontos. Esse jogo é muito difícil, a gente está fazendo aqui, né, bons prognósticos, né, está fazendo aí boas análises e está deixando bons palpites para vocês fazerem a aposta de vocês. Para esse jogo, a gente vai apenas arriscar em placar exato. Primeiro palpite com o placar exato, vai ser para o confronto terminar empatado, para não possuir o placar exato de 0 a 0. Segundo, provável palpite com o placar exato, é um pouco arriscado, eu vou estar deixando para o Cuiabá vencer esse jogo aí, para não possuir o placar exato de 1 a 0, tá? Continuando, pessoal, com os nossos palpites, com placar exatos aí para a 27ª rodada do Brasileirão, Série A 2024, agora a gente vai para o confronto entre Grêmio enfrentando a equipe do Flamengo. Para esse jogo, o Grêmio, pelas caixas de aposta, é considerado favorito para vencer. E a partir das 18h30 da noite aí, pessoal, do domingo 22 de nove de 2024, está previsto para rolar bola para esse jogo, tá? O Flamengo, galera, nessa 27ª rodada, na classificação atual, é o 4º colocado com 45 pontos. O Grêmio aparece na 14ª colocação com 28 pontos, tá? Esse jogo é importante, galera, a gente tem que destacar que o Flamengo pode estar poupando algum dos seus jogadores considerados titular, tá? Então, eu acredito que é um jogo que possa ser e seja um jogo bem parelho com a equipe do Grêmio, tá? Para esse jogo, galera, a primeira opção aí para quem é um pouco precavido, meus palpites vão ser aqui para sair se houver mais de um gol e meio para quem quiser jogar no bilhete ou fazer uma aposta simples a partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo. Segunda opção de investimento para esse jogo vai ser ambas as equipes para marcar também nesse confronto. Esses são os meus palpites de aposta simples aí para esse confronto, tá? Bem, vamos lá, galera. Dois prováveis palpites com placar exato para esse jogo. O primeiro palpite com placar exato eu vou estar deixando para o Grêmio vencer esse jogo aí pelo possível placar exato de 2x1, tá? O meu segundo provável palpite com placar exato para esse jogo vai ser para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1x1, tá? Para encerrar, galera, os nossos palpites aí com placar exatos aí para a 27ª rodada do Brasileirão Série A 2024, a gente vai ter o São Paulo enfrentando a equipe do Internacional, tá, galera? Na noite de domingo a partir das 8h30, tá? A gente para esse jogo, o São Paulo, pelas caixas de aposta, está dando ele como favorito, beleza? Na atual classificação geral do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o 5º colocado com 44 pontos, o Internacional é o 8º colocado com 38 pontos, tá? Essa 27ª rodada, pessoal, é muito difícil aí a gente, né, está acertando aqui alguns palpites porque, como eu falei, a grande parte dessas equipes vai estar poupando aí alguns dos seus titulares, tá? Então, possa ser que seja um jogo aí bom para as equipes consideradas zebra, tá? Para esse jogo que me chama a atenção, vocês observam aqui que as últimas 5 últimas partidas do São Paulo, jogando aí no Morubi, nas últimas 5, o São Paulo venceu 4, tá? E perdeu 1, beleza? Então, é jogo que o São Paulo provavelmente vence aqui esse confronto ou empata. Possa ser aí que você possa fazer dois opções de palpites, tá? Que eu vou estar deixando aqui para vocês. São Paulo com empate, anula, tá? Ou São Paulo para vencer, beleza? Dois prováveis aqui, galera, palpites aí de apostas simples. A gente vai estar colocando aí para quem é um pouco precavido, esse houve aqui mais de um gol e meio, ó. É uma das melhores odds aí dessa 27ª rodada. O houve mais de um gol e meio, está pagando um odds aí de 1,53, beleza? A segunda opção, tá, galera? Como eu falei para vocês, as equipes aí envolvidas, né, nas quartas de finais da Libertadores, posso ser que as equipes aí vão estar poupando algum dos seus titulares, beleza? A gente tem aqui, ó, o mercado de ambos marcos também para sair nesse jogo, pagando essa odds aí de 2,10, beleza? Dois prováveis palpites com placar exato para esse jogo. Primeiro palpite é um 2x0, favorável para o São Paulo para vencer esse jogo. Segundo provável palpite com placar exato aqui que a gente vai estar deixando para esse jogo, vai ser também para o São Paulo vencer esse confronto aí pelo possível placar exato de 1x0, beleza? Antes da gente encerrar o vídeo, galera, eu vou estar deixando aqui uma meta de like para esse vídeo de apenas 95 likes. Então vou ser do outro lado que ainda não deixou teu like. Ajuda a gente a estar batendo essa meta aí, já deixe seu like no vídeo. Vou também convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal palpite do futebol oficial para você já se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar também todas as notificações. Um abraço a todos e ótimos vídeos. Tchau, tchau.